Olá, meus queridos concursantos do LAC. Estamos aqui mais uma vez na aula do professor Marcelo. Estamos aqui para dar continuidade àquela parte de quadro natural que eu falei com vocês, que agora só falta o domínio das araucárias e a parte das pradarias. Aí a gente encerra, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar e mandar bala. Pessoal, o que nós chamamos de domínio das araucárias é essa área aqui localizada predominantemente no sul do Brasil. Como vocês estão vendo, essa mancha verde aqui, não é a torcida do Palmeiras, essa mancha verde aqui é a principal área de ocorrência dessa formação vegetal. Só que aí vocês vão ver que daqui a pouco eu vou falar uma coisa que pode causar um pouco de estranheza, que é o seguinte, ela, na verdade, seria uma subdivisão de um outro bioma. Mas isso eu vou falar na hora que estiver lá na parte de vegetação. Essa área aqui é a área de ocorrência principal da araucária. Mas é bom lembrar que a araucária também aparece em algumas áreas aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo Minas Gerais, as áreas mais altas, de maior altitude. Então, geralmente o pessoal fala que nesses casos, a araucária aparece fora da sua área de ocorrência nuclear. O que o pessoal quer dizer com isso? É o seguinte, o núcleo de ocorrência dela é esse aqui, certo? Beleza? Principalmente Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Mas, como vocês estão vendo, algumas manchas dela podem aparecer em São Paulo, Minas e até no Rio de Janeiro, nas áreas de maior altitude. Tá ok? Agora, o núcleo dela é esse aqui, tá bom? O domínio das araucárias ocupa uma área de aproximadamente 216 mil quilômetros quadrados. Principalmente nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Manchas esparsas de araucárias também são encontradas em São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, nas áreas de maior altitude. O habitat perfeito são regiões altas de 400 até 1.000 metros, sendo que são encontrados alguns exemplares de Pinheiro do Paraná, que é a Araucária angustifolia, nome científico dela. Árvore característica da floresta de Araucária, também até 1.800 metros de altitude, por exemplo, na Serra da Mantiqueira. As florestas ombrófilas mistas encontram-se reduzidas a 12,6% de sua extensão original. Aí que eu tenho que falar isso pra vocês, que é o seguinte. Pessoal, nós tivemos uma aula sobre Mata Atlântica. E se você pegar lá o slide que eu falei sobre Mata Atlântica, essa área aqui tá dentro do domínio da Mata Atlântica. Do bioma Mata Atlântica. Então, muitos consideram que a Mata de Araucária é um ecossistema denominado floresta ombrófila mista. A Mata de Araucária tá aí dentro, dentro da Mata Atlântica. Então, seria uma subdivisão. Mas como tem o predomínio dessa espécie vegetal, que é a Araucária angustifolia, então, ela foi colocada pelo professor Aziz Absaber como um domínio à parte. Esta porção restante encontra-se em elevado grau de fragmentação. Com a maioria de seus emanescentes reduzidas a pequenos fragmentos florestais. Mais de 80% da área de Mata de Araucária, onde tá presente a Araucária, tem menos de 50 hectares. Encontrados em fazendas, em meio a pastagens e campos agrícolas. Atualmente, existem apenas 3% do total original de cobertura vegetal da espécie Araucária angustifolia. Os principais fatores que conduziram a tamanha degradação foram ocupação urbana, extração de madeira e agropecuária. Então, aqui, o nosso amigo já está colocando, já estamos colocando, quais foram as principais causas da degradação dessa vegetação. Ocupação urbana, extração da madeira e agropecuária. Tá ok? Beleza? Muito bem. Então, vamos começar agora aquela parte de relevo, clima. Vamos lá. Relevo. Gente, essa área vermelha é a área de ocorrência da Mata de Araucária. Então, essa área aqui, eu vou pegar como referência, principalmente, o perfil oeste, leste-oeste do relevo do Paraná. Certo? Muito bem. Pessoal, como vocês estão vendo, lá no Paraná, é muito comum nas questões de vestibulares, etc., no material de geografia regional, o pessoal dividia a coisa assim, ó. Primeiro planalto, segundo planalto, terceiro planalto. Esse perfil do litoral em direção à bacia do rio Paraná. Então, vamos lá. Pessoal, essa encosta aqui, essa encosta, é a Serra do Mar. A Serra do Mar, como vocês se lembram, é parte do domínio dos mares de morros. Então, isso aqui é uma rocha cristalina, magmática, metamórfica. Então, é uma continuação da Serra do Mar, que vem lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, até o Paraná. Então, aqui, quando você desce, desce, de Curitiba para a Bahia, a Bahia de Paranaguá, Paranaguá, Matinhos, Caiobá, aquela coisa toda, quando você desce para cá, a cobertura vegetal desce, encosta, é Mata Atlântica. É Mata Atlântica. Você está na região sul do Brasil, mas ela ainda está lá. Então, isso aqui ainda está dentro do domínio dos mares de morros. Agora, aí, você tem o primeiro planalto, certo? Que é basicamente aqui o de Curitiba, que são rochas recentes assentadas aqui. Aí, você tem o segundo planalto, que é o Planalto Ponta Grossa, certo? Que aqui é a rocha sedimentar, arenito, certo? Arenito Ponta Grossa. E aqui, o terceiro planalto, que é o de Guarapuava, aqui são rochas vulcânicas, certo? Rochas basálticas, que são rochas magmáticas extrusivas, formadas a partir do resfriamento do magma na superfície. Se você juntar esse segundo planalto com o terceiro planalto, isto aqui é o que nós chamamos, geralmente, uma expressão muito comum, que ficou no Estudo Relevo do Brasil, de planalto arenito basáltico. É nessa área aqui, nessa área aqui, que corresponde, grosso modo, a esta área dos planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, que você vai encontrar a maior parte da cobertura de Araucária. Certo? Beleza? Você pega um pedacinho da depressão periférica da borda leste, da Bacia do Paraná, mas principalmente nos planaltos e chapadas da Bacia do Paraná. Como vocês estão vendo, aqui nessa parte aqui do relevo, do perfil do relevo, vocês estão vendo que tem uma parte aqui que é, olha só, uma subida abrupta e tem uma caída para o outro lado. Aí tem uma subida abrupta e uma caída para o outro lado. Pessoal, essa subida abrupta e a caída para o outro lado caracteriza o que nós chamamos de relevo de cuesta. É isso aqui, olha. Você tem uma vertente abrupta seguida de uma declividade. Uma vertente e uma declividade na direção oposta. Então, essa formação de relevo é diferente da chapada, que geralmente é, lembra que eu falei para vocês? Pede planizada, tabular, plana. Não, aqui você tem uma vertente seguida de um declive na direção oposta. Certo? Então, isso aqui aparece como formação de relevo dentro do domínio das araucárias. É uma forma de relevo que você encontra nos planaltos e chapadas da Bacia do Paraná. Tá? Beleza? Aquela área, perdão, de rochas vulcânicas que nós falamos aqui, rochas vulcânicas, corresponde a isso aqui, moçada. Pessoal, vocês se lembram muito bem. Quando, perdão, o italiano chegou aqui no Brasil e viu isso aqui, o italiano falou a coisa certa. O italiano olhou isso aqui e falou Mamma mia, maquecosa piubela, una terra rossa. Aí o turma perguntou o que o italiano falou. Ele falou que a terra é vermelha. Roça é do italiano, vermelha. Aí algumas pessoas falam, vamos aportuguesar isso. Bota um X aí. Virou a terra roxa. Então, esse solo aqui, extremamente fértil, característico da região do Planalto, da Bacia do Paraná, é um solo vulcânico, basáltico. Certo? Daí a sua fertilidade. Ok? Beleza? A área de ocorrência natural da Araucária situa-se numa altitude superior a 400 metros, como é o caso do noroeste do Rio Grande do Sul, Tenente Portela, alcançando cerca de 1.800 metros no Morro da Igreja, em Urubici, e no Campo dos Padres, em Bom Retiro, estado de Santa Catarina. E quase 2.000 metros no Itatiaia, Serra da Mantiqueira, no estado do Rio de Janeiro. As altitudes onde se encontra esta espécie têm muito a ver com as condições climáticas. Claro, quanto mais baixa a temperatura, melhor. Certo? E todo mundo sabe que quanto maior a altitude, menor a temperatura. As unidades do relevo onde encontramos a Mata de Araucária são os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná, e algumas manchas, que eu falei para vocês, nas serras e planaltos do leste e sudeste, que são aquelas áreas descontínuas. Mas principalmente aqui, nos planaltos e chapadas da Bacia do Paraná. Por exemplo, este aqui é o trevo de acesso ao Morro da Igreja, lá em Urubici, lá em Santa Catarina. Olha a quantidade aqui. Está ela aqui. Certo? Aqui é Bom Retiro, lá em Santa Catarina. Olha ela aqui. Certo? Então, nas maiores altitudes, é que você vai encontrá-la. Sendo o habitat ideal entre 400 a 1000, mas ela está presente lá em cima também. Certo? Quanto maior a altitude, menor a temperatura, você favorece a ocorrência da Araucária. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo a essa superaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completasso para o processo seletivo do IBGE 2016? Então, meus amigos, minhas amigas, acesse aí o lacconcurso.com.br. Nosso curso, atenção, completasso, o processo seletivo do IBGE 2016 por apenas R$ 100,00, valor promocional, 90 dias de acesso. Tenho certeza que dá tempo de assistir duas vezes o curso completo. Se você assistir o curso completasso duas vezes, papo sério com vocês, lá no dia da prova, no dia 4 de setembro, você estará muito competitivo. Está certo, meus amigos? Ah, já ia esquecendo. Você quer baixar o material dessa videoaula? Então, clica aqui embaixo e pode baixar esse material cortesia do LACConcursos. Espero você. Um forte abraço. Tchau, tchau.